Música Bom, no vídeo de hoje eu falo sobre todos os segredos Para você tocar solos em todo o braço da guitarra Não, não tem segredo Tem método, tem perseverança e tem paciência Bom, esse é um vídeo em que eu falo sobre a minha experiência As coisas que eu fiz para chegar no estágio em que eu estou Isso não significa que o estágio em que eu me encontro é nada fantástico Mas envolveu muitas horas de estudo e muitas horas de dedicação ao instrumento Então pode ser que a partir dessa experiência toda Algo para ser compartilhado exista E como isso é um assunto muito amplo O foco aqui é falar sobre tocar por todo o braço da guitarra Usando escalas, predominantemente Não é assim, existem mais recursos para serem usados A gente pode falar sobre arpejos e acordes Mas isso faria com que o nosso foco ficasse difuso demais Então vamos falar sobre escalas nesse vídeo De qualquer modo, eu preciso prefaciar isso aqui Dizendo que se você não tem muito conhecimento ainda A respeito de onde se encontram as coisas no braço da guitarra Pode ser que você perceba que existe bastante trabalho pela frente Mas é um trabalho que envolve música, né? Não é descarregar caminhão de tijolo Então assim, é bom, não há nada do que reclamar Primeira coisa É preciso conhecer escalas Às vezes acontece, tem sempre aquela pessoa que torce o nariz Quando você fala que ela precisa estudar escalas E os argumentos que a pessoa usa para recusar essa proposta Geralmente são coisas como Fulano de tal que toca super bem Não conhece nenhuma escala Não sabe o nome de nada Ou então, quanto mais teoria musical você conhece Menos feeling você tem E a sua música fica gelada Bom, estudar escalas significa que você estabelece um método Para localizar as notas do instrumento E você também consegue perceber melhor a relação que elas têm entre si Falando dos intervalos Facilita a navegação pelo instrumento E de fato existem muitos músicos que falam que não conhecem escalas E que não sabem o nome das coisas E tudo bem, mas isso não significa que eles não sabem tocá-las Talvez eles não saibam nomeá-las Ou eles não tenham estudado essas coisas objetivamente Mas isso não significa que eles não sabem o que estão fazendo A outra coisa é que conhecimento musical não diminui a sensibilidade artística de ninguém Diminui o domínio do instrumento E assim, desconhecer alguma coisa Para mim não devia ser motivo de orgulho para ninguém Eu não sei nada sobre música E isso me faz uma pessoa um pouco mais profunda Esse argumento me parece tão raso Né, assim, se você tem uma dieta artística variada Se você se interessa por literatura Se você gosta de artes visuais Se você ouve coisas que não tem a ver com guitarra Se ouve música não só pela guitarra Eu não vejo por que conhecimento musical faria de você uma pessoa mais insensível Musicalmente falando, pelo menos Mas quais escalas, né? Assim, tem de ser habitual que a gente recomende o começo pelas pentatônicas Porque geralmente as pessoas já têm algum conhecimento dessas escalas no braço do instrumento Outra coisa é que a gente ouviu ao longo da vida inteira Música que foi concebida a partir dessas escalas Então a gente já tem um referencial sonoro delas Meio que pré-estabelecido na nossa memória musical E a outra coisa é que são 5 notas em vez de 7 Então isso simplifica as coisas Segundo ponto Visualize verticalmente Quando eu falo de visualização vertical das pentatônicas Eu quero dizer visualizá-las naqueles blocos que a gente tende a ver em métodos de estudo Visualizá-las tocando na mesma região do braço E trocando de cordas Para que você vá do agudo para o grave Ou do grave para o agudo Bom, são 5 notas na pentatônica Isso significa que ela tem 5 versões Ela tem 5 disposições ao longo do braço do instrumento Que são organizadas naqueles blocos É importante, é fundamental É o primeiro passo conhecer todos esses 5 blocos Do grave para o agudo Do agudo para o grave Do meio para o fim Do fim para o meio Todas as disposições Terceiro ponto Visualize horizontalmente Eu me refiro a tocar a pentatônica em uma corda só Ou pelo menos em uma corda só por vez Tocar a pentatônica ao longo da trajetória da corda Assim Isso é interessante porque isso nos permite uma visualização mais clara da relação entre os intervalos Onde é que você tem tom, onde é que você tem tom e meio Porque as pentatônicas são organizadas sempre assim Ou você tem a distância de um tom entre as notas Ou você tem uma distância de um tom e meio A gente não tem semitons Outra coisa é que isso abre as portas para o próximo passo Que é Crie transições Agora que você já memorizou todos os shapes O que você pode fazer é estabelecer pontes de conexão entre um shape e outro E você pode fazer isso sistematicamente Comece passando de um shape para o outro Sempre pela mesma corda Do primeiro para o segundo Pela primeira corda Do segundo para o terceiro Primeira corda Do terceiro para o quarto Primeira corda Esgota todas as possibilidades de transição Entre os 5 shapes, né? Pela primeira corda Depois você faz isso com a segunda corda Depois você faz com a terceira Quarta E todas as cordas E assim por diante Quando essas transições todas pela mesma corda estiverem sólidas Isso vai levar um tempo, talvez Você pode começar a variar Aí você passa do primeiro shape para o segundo Pela segunda corda Aí do segundo shape para o terceiro Pela quinta corda Terceiro para o quarto Pela terceira corda E assim por diante Aí você começa a misturar E você vai descobrir muitas possibilidades E muitas variações E isso aqui a coisa fica bem mais divertida Se você gosta de estudar guitarra Próximo passo Pares, trios e quartetos Pratique também Tocando a pentatônica Somente em pares Ou trios Ou quartetos de cordas Ou seja, somente em duas cordas adjacentes Ou três cordas adjacentes Ou quatro Aqui você vai perceber que a gente está mesclando Essa noção de pensar na pentatônica Verticalmente e horizontalmente E isso se beneficia muito do trabalho anterior Feito de pensar nos momentos de transição E também de pensar na pentatônica horizontalmente E assim por diante Eu preciso estar com uma sincção Eu preciso ir mex Standando por um público E aí Então deixa eu estar com uma lista E assim por diante Talvez Ponto 6, notas de repouso. Bom, todo o nosso trabalho até agora foi mapear o braço do instrumento, foi identificar um monte de possibilidades de conexão entre shapes e onde é que as notas se encontram. E quando a gente começa a pensar em notas de repouso, a gente está pensando já mais em fraseados e melodias. E aqui a gente resvala um pouco na noção de arpejos ou de acordes, né? Porque eu vou pedir para que você identifique todas as tônicas, todas as terças e todas as quintas que se encontram ao longo do braço do instrumento. Se a gente está em sol menor, como é o caso de hoje, por exemplo, você vai ter que encontrar onde estão todas as notas sol, todas as notas si bemol e todas as notas ré ao longo de todo o braço. Porque essas notas são as notas que podem funcionar bem melhor como resolução de frase. Porque elas são as notas do acorde em que a gente se encontra, e elas inclusive têm esse caráter de resolução nessa ordem. Mais resoluta é a tônica, um pouco menos resoluta, mas ainda bastante é a terça, e a quinta a mais ambígua de todas as resoluções com relação às tríades, né? Encontrei todas as tônicas, todas as terças menores e todas as quintas. Você pode pensar por notas ou você pode pensar, como eu costumo fazer, por intervalos. Você tem uma certa facilidade na hora de fazer transposições. Não pensar em notas, nos nomes delas, mas pensar na relação entre elas nos intervalos. O ponto 7 é explore. Você não precisa sempre tocar as escalas linearmente e sempre unidirecionalmente, né? Sempre do grave pro agudo ou sempre do agudo pro grave, até você encerrar as possibilidades naquela região ou daquela escala no braço do instrumento. É mais interessante quando as melodias trazem saltos, mudanças de direção, notas que se repetem, e você pode incorporar isso, porque nesse momento a gente tá pensando em usar musicalmente as escalas. Estudos de padrões, que a gente tende a chamar de pattern ou pattern, né? São úteis nessa hora de você identificar possibilidades, né? Se você ainda tá um pouco inseguro a respeito de como fazer esse tipo de trabalho melódico, procure praticar alguns, é muito fácil encontrar esses na internet, inclusive. Depois, claro, você pode inventar os seus próprios, o que aliás é uma ótima ideia. Aí você pode pensar em saltos de corda ou saltos de posição, vai ficar... Aí você vai ter mil possibilidades. E por fim, amplie. Depois de todo esse trabalho de solidificar o conhecimento das pentatônicas ao longo do braço do instrumento, você pode passar a acrescentar as notas que as transformam em escalas diatônicas. Isso é, claro, se você quiser o som diatônico. Você não precisa fazer isso se você não quiser ouvir esse som. Porque afinal, a gente aprendeu com as pentatônicas cinco das sete notas de todas as escalas maiores e menores mais usadas. E aí você mistura. Você pode pensar diatonicamente, você pode pensar pentatonicamente, e criar os seus solos e criar suas improvisações a partir do braço do instrumento, com todo esse mapeamento já feito. Aí você tem realmente muito mais liberdade. Bom, por fim, ao longo de todo esse processo, que dependendo do estágio em que você se encontra, pode levar minutos ou pode levar meses, eu acho importante dizer que seria bom você não fazer isso exclusivamente. Não passe o dia inteiro estudando escalas. Estude outras coisas também. Se você tem uma hora no dia para estudar alguma coisa, estuda 15, 20 minutos de escala o resto do tempo. Tenta fazer uma coisa mais criativa ou alguma outra coisa que seja contrastante com esse trabalho aqui. Porque a gente acaba tocando o que a gente estuda, né? E se a gente só estuda a escala, a gente só toca a escala. Então, use esses estudos para compor alguma coisa, ou não use nada disso, vai fazer outra coisa com a guitarra. Vai estudar um lick de alguém, vai estudar alguma outra técnica. As opções são variadas, aí depende de você. E por hoje é isso. É um vídeo relativamente curto para o volume de trabalho que ele propõe. Mas, afinal de contas, tocar solos ao longo de todo o braço do instrumento não é uma tarefa simples e não existe nenhuma solução mágica. E essa é a maneira que eu sistematizei todo esse trabalho para me sentir um pouco mais livre. E eu estou na metade do caminho, né? Assim, eu tenho muito mais coisa para aprender daqui para frente. Mas, talvez, isso tenha sido útil. Espero que sim. Bom, se você tem comentários, se você tem dúvidas, não deixe de escrevê-los aí na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like. E aproveita para dar uma olhada nos vídeos anteriores. Se você gosta de vídeos sobre guitarras, sobre estudar guitarras, sobre equipamentos, sobre coisas variadas envolvendo esse mundo da música, né? Dá uma olhada nesses vídeos, vê se você gosta. Se você gostar, você pode se inscrever no canal. Você pode acionar esse sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo. E aí você não perde nenhum. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.